E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje nós vamos tentar ser o melhor youtuber do mundo É isso mesmo, nós vamos tentar crescer no youtube Você quer crescer no youtube? Então venha ver esse vídeo Porque você vai curtir de montão, com certeza Ou não Mas enfim galera, já deixa aquele like maroto Façam comentários no decorrer do vídeo Se tiverem alguma dúvida ou alguma dica Comentem, comentem, comentem que eu adoro comentários Beleza? Então hoje nós vamos jogar Tube Tycoon Tube Tycoon, tá? É um simulador de youtuber Nesse jogo nós vamos tentar ter um canal E fazer esse canal crescer E ser assim Que nem o PewDiePie Bom galera, vamos lá Pressione espaço para começar O bagulho tá em inglês ainda Tá? Mas Em breve talvez a gente tenha aí Algumas traduções Ok Temos aqui a nossa tela inicial Vamos logo de cara Clicando no new game Lembrando aqui que tá o link Bionic Bionic 333.pl Se vocês quiserem baixar o jogo aí É gratuito E bora lá Olá Bom te ver Muito Como é que se diz? Seja bem-vindo ao mundo do YouTube Tem um bagulho em inglês aí Que vai ser meio doido de De tá traduzindo Mas a gente vai tentar aqui Né? Meu nome é Bionic As pessoas me chamam de Professor YouTube Ele é o professor YouTube Certo? Ele vai Tá dizendo aqui Que vai me guiar Através do mundo maravilhoso Habitado por criaturas Que nós chamamos YouTubers Essas criaturas Para algumas pessoas YouTube é para diversão Para outras Para fazer dinheiro De verdade Pra mim mesmo Eu estudo YouTube Como uma profissão A sua própria saga No YouTube Está quase começando Vamos lá O mundo de sonhos e aventuras De sonhos e aventuras Ou espera Ou aguarda Né? Let's go Bora lá Esse let's go dele É o bora lá Sign up Entramos para o YouTube Gente Entramos no YouTube Agora nós temos que fazer Nosso cadastro Né? Escolher nosso nickname Então vamos lá Eu sou a Adrika Gamer Tá? Eu sou menina E vou escolher Meu avatar aqui Vamos escolher De Minecraft Aqui O jogo quadrado Porque é o que a gente faz Se tivesse aqui Tipo um The Sims Mas não tem Mas tudo bem Minha cor preferida É o rosa Isso é básico Todo mundo sabe Sign up Beleza Me cadastrei no YouTube Agora eu sou Estou começando No YouTube Né? Então o que a gente tem Aqui na tela Galera O jogo é um pouco Confuso De princípio Né? Mas Lembrando que ele está Em beta ainda Está sendo desenvolvido Muita coisa pode mudar No recorrer Desse desenvolvimento Né? Bom E temos aqui Uma barrinha De energia Eu acho Tá? Que nós gastamos Energia o dia inteiro Gravando Editando Né? E ainda tenho que Aguentar ainda Os comentários Péssimos E isso Acaba com a gente Com certeza Bom Mas Inicialmente Nós temos que Começar a nossa carreira O que a gente vai fazer? Olha Temos três categorias Aqui no YouTube Filmes Outros Né? Que Não especificados Aqui E games Nós vamos começar Do começo Aqui com Jogos básicos Porque se a gente For aqui no Minecraft Direto Não está Disponível ainda Tá? Está disponível Então a gente tem que Ir pela árvore Correta aqui Direitinho Primeiro aqui Depois aqui Ou para cá O que tem aqui? Single player jogos Segundo e terceiro O que? Recording slots Sei lá Eu acho que isso aqui É o nosso Nossa evolução No YouTube Então vamos começar Com o básico Primeiro Tá? Nós temos que comprar Com um pontinho De skill Habilidade Aqui Então requer Um ponto Então vamos comprar Aqui O nosso ponto Beleza Já compramos Agora vamos voltar Lá E já podemos Começar a gravar Nosso primeiro vídeo Tá? Mas a gente precisa Ter um jogo Pra gravar E a gente Tá começando No YouTube A gente não tem Muita grana A gente tira Muita grana Do nosso bolso Nós não temos Ainda um retorno Disso aí Então nós temos Que começar aqui Uma nova série No canal Nós vamos Comprar um jogo Na Steam No caso aqui É o Tube Steam Onde ele vende jogos Temos jogos grátis Jogos baratinhos Jogos mais caros Olha só Então vamos começar Com um jogo grátis Tá? Que é um jogo legal Que o pessoal curte Não tem que pagar nada É só baixar e jogar E se divertir Certo? Então vamos começar Com esse Saper Vamos comprar Esse Saper Vamos gravar O Saper Beleza Estamos gravando o vídeo Vamos gravar E aí pessoal Tudo bem? Tia Dica na área Trazendo mais um vídeo Pra vocês E hoje nós estamos Trazendo aqui O primeiro vídeo do canal E o jogo Vai ser o Saper Saper Muito bem O Saper Ele gravou Agora ele tá fazendo o que? Tá publicando já Nossa Que rápido Beleza Chegou um novo e-mail Vamos lá Opa Já publicou Parabéns Do suporte Tá vindo do suporte Parabéns Nosso time Nosso time Encontrou Aqui Alguma coisa Assim Que você É Nosso time Notou que você Fez o upload Do seu primeiro Vídeo No canal É aquela mensagem É aquela mensagemzinha De início Dando parabéns Ok Beleza Ok Opa Estamos aqui Com comentários Tem comentários? Não tem comentários Nenhum comentário Mas tivemos 24 views É 24 views 4 inscritos Ganhamos 4 inscritos Que legal Show de bola Vamos gravar mais um Vamos para a segunda parte Do nosso vídeo Vamos lá Gravando aí Segundo episódio do vídeo Espero que vocês tenham curtido O primeiro e tal E agora eu quero ver Como é que vai ser Esse segundo vídeo Vamos ver Tá editando Tá publicando Legal 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 O upload tá ruim Que a net tá ruim aqui Como sempre Não tenho dinheiro Pra investir Numa net De 100 mega Mas tudo bem Quem sabe um dia Beleza Publiquei o segundo vídeo Até agora Estamos com 15 Visualizações Ganhei inscritos Ganhei inscritos Isso é bom O canal tá crescendo Temos que fazer mais divulgação Porque se não Sabe como é A minha energia Já está indo pro saco Tô cansada Bom Segundo vídeo Não foi muito bom Não hein gente Até agora 15 views Nenhum comentário Que tristeza Isso aqui É bem Bem real Gente Bem real Porque a gente se mata Pra fazer vídeo Pra editar Pra fazer upload Com net Porcaria Mas a gente vai lá E faz E aí O que que acontece A gente publica o vídeo E não tem o feedback Que a gente gostaria De vocês Vocês tem que assistir Os vídeos Por inteiro Gente Não é só Entrar Ah É chato Vou fechar Não é assim Galera Tem que dar um voto De confiança De repente De repente O vídeo O vídeo começa Meio Meio chatinho Mas no meio Ele se torna Um vídeo legal Então você Nunca vai saber Se o vídeo é legal Se você não assistir Pelo menos Os 5 primeiros Minutos do vídeo Galera Tem muita gente Que tá assistindo Só 1 minuto 2 minutos E sai E o pior Sai sem deixar o like Né Bom Tudo bem Se saiu É porque não tá bom Então não tem like Beleza Não dando deslike Mas enfim O segundo vídeo Não foi bom Eu vou gravar mais um Sei lá De repente Né Acho que esse jogo O pessoal Não curtiu Mas eu vou dar Mais uma Voto de confiança Pra esse jogo E aí pessoal Tudo bem Tia Drica na área Trazendo o terceiro episódio Da nossa série Beleza Agora vamos editar Ok Tudo editado Agora publicando Olha as views ali Opa As views Olha as views Estão melhores Terceiro episódio Tá mais alegre Tá mais legal Olha Ok Ganhei inscritos E tive 31 views Isso é interessante Isso é muito bom Valeu galera Vocês são Massa É assim que eu gosto E um comentário Opa Tivemos um comentário Seus vídeos Sucks Get a life Não sei não O que significa isso aí Não Pera aí Deixa eu Traduzir isso aqui Pra vocês Bom galera Eu acho que esse Esse sucks É uma gíria Que ele tá usando Eu não consegui Traduzir muito bem Mas eu acho que Não é uma coisa Muito boa não O comentário foi ruim E aí a gente Ficou em depressão E aí a gente ficou em depressão Galera Ficou em depressão Porque ai meu Deus Eu vou acabar com o canal Cara Eu vou acabar com o canal Vou fechar tudo Não vai dar certo Acho que não vai dar certo Eu Sei lá Ah É só um comentário Um comentário bosta Não vou nem ligar Pro comentário bosta Vamos gravar mais um vídeo Quem sabe Se essa série Não foi muito boa Então a gente pode começar A gravar um outro jogo Vamos comprar Vamos gastar Até agora eu não consegui Dinheiro nenhum Com o YouTube Mas eu vou tirar do meu bolso 10 dólares E vou comprar Morio Quem sabe esse jogo Aí o pessoal curte Sei lá De repente Uh oh Pera aí Deixa eu ver Como é que faz Aqui galera Vamos pegar Um outro Ah meus slots Estão bloqueados Ah Eu vou acabar Com a série Aqui então Estou gravando O último episódio Dessa série Porque eu vi Que vocês não curtiram Muito esse jogo Então É isso aí galera Valeu aí O pessoal que curtiu Que deixou o like Que deixou o comentário Mas ainda não foi Dessa vez Caramba Só porque eu falei Que era o último Vídeo da série Teve mais Mais views E ganhei inscritos Que legal Mas enfim Vamos gravar Um outro vídeo Vamos começar Uma nova série Vamos comprar Um novo jogo Morio Beleza Agora vai dar Record Ih Ih Estou sem energia Gente Estou sem energia Preciso dormir É Não dá pra fazer Mais nada Por enquanto Tivemos aqui Quatro vídeos Hoje E ganhei Alguns inscritos Será que esses inscritos Serão fiéis Nós saberemos No próximo episódio Por enquanto Eu vou apenas Dormir E não ganhei Nada Pelo contrário Gastei Cinco Perdi Cinco Dólares Oh Meu Deus Mas enfim Galera O vídeo Fica por aqui Eu espero que vocês Tenham curtido É só uma brincadeirinha Não se esqueçam De deixar Aquele like Maroto Faça comentários Compartilhe o vídeo Nas redes sociais Porque isso ajuda Bastante mesmo Na divulgação Do canal Ok Super beijo Pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau